Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 20 de outubro de 2024, o nosso Domingão e... Que isso, Botafogo! Bom, tropa, domingo, amanhã eu tô pra poucas ideias, hein? Tô gravando aqui na madrugada de sábado pra domingo, e a Botafogo, pô, é inacreditável. Eu tô igual aquele cara do... Isso porque eu não sou botafoguense, só perdi dinheiro, né? O cara ficou aparecendo na transmissão, o cara, pô, não é possível. Eu vou ver isso de novo, não, meu Deus. Pô, os caras pegaram o maluco no flagra, mano. Mas vambora, é isso aí. Pô, Botafogo fergou nos 91, tomou gol nos 95. Vamos começar às 10 horas da manhã, Campeonato Francês, Le Havre contra Lyon, jogo aqui pra mim pra gols, eu gosto muito desse cenário, o Lyon vem marcando gols, ele vem marcando dois ou mais gols nos últimos cinco jogos, e o Le Havre, nem sofrendo gol nos últimos cinco jogos, nos últimos quatro sofreu dois ou mais, ou seja, um time que faz pelo menos dois gols contra um time que sofre pelo menos dois gols, o Le Havre dos últimos dez jogos sofreu gols em nove, e cravou um em meio nos últimos dez, tá? Só isso. Dito isso, jogo pra pelo menos dois gols, se a gente olhar aqui a classificação, o Lyon em sete jogos fez dez gols, sofreu doze, média de três gols por partida, e o Lee Havre em sete jogos fez sete gols, mas sofreu quinze, também tem média de três gols por partida, só que nesse caso sofrendo aí mais de dois, tá bom? Então é isso. Cris, Lyon é favorito? É favorito, mas pô, não tem como confiar no Lyon, tá ligado? Com todo respeito, não dá. Aqui pra mim é jogo pra gols. Também às 10 horas da manhã, Campeonato Inglês, eu tenho o jogo do Manchester City, que visita o Wolverhampton, aqui não tem jeito, né? É vitória do City pra cima do Wolves, o City que não é o líder, mas tem a chance de passar, caso o Lívia, que a gente vai falar daqui a pouco, tem um clássico, tropeça, jogo pro City voltar à liderança, pega o Wolverhampton, que é o Lanterna, cara, esse time do Wolverhampton, tipo, ele não é ruim, mano, não é ruim, mas as coisas não estão acontecendo pros caras, pô. Em sete jogos o time sofreu 21 gols, é a média de três gols sofridos por partida, e aqui a gente tá falando do Manchester City, né? Do Haaland. Vitória do Manchester City. Quem quiser buscar dois gols, suave, pra completar o bilhete e tal, mas porra, aqui é o Setão, pô. Aqui é a vitória do Setão. 11h15 da manhã, o jogo do time pra fazer a duplinha com o Manchester City. É o Atlético de Madrid contra o Leganês, Atlético não vem tão bem, mas é sempre um time muito, muito, eu ia falar imensamente forte em casa, né? Mas imenso só tem um, é o Vasco, gigantesco. Inclusive, a Anáxia tem que ganhar hoje. O Atlético é o terceiro colocado, com nove jogos, quatro vitórias, cinco empates, nenhuma derrota, né? Tá invicto ainda na competição, fez 13 gols, sofreu apenas cinco, e pega o Leganês, que tá lutando contra o rebaixamento em nove jogos, foi apenas um. Detalho interessante é que o Leganês empata muito, né? Se tu pegar em nove jogos, ele só perdeu três, só que ele empatou cinco, fez cinco gols, sofreu nove, fez jogo do Vitória do Atlético. Poucas ideias aqui. Dentro de casa. Tinha um jogo aí do Atlético em casa, empatou com o Real Madrid, né? Mas foi até um bom negócio, foi no final do jogo. E aqui é a vitória do Atlético. Meio dia e meia, voltando pra Inglaterra, falando do clássico aí do líder, eu tenho o Liverpool contra a Chelsea, e é jogo pra mim, pra gols. Pro Liverpool é favorito, sim, joga dentro de casa. São duas equipes que trocaram treinador pra essa temporada, o Liverpool vem com o ex-Final, o Arnes Lott, que é o holandês lá, conseguiu mudar o patamar do Feyenoord, que não ganhava muito tempo, acabou sendo campeão da Liga no ano e da Copa no outro. Do outro lado tem o Chelsea, o Chelsea do Maresca, que era o auxiliar do Guardiola, aí ele tava no Leicester, subiu com o Leicester, acho que foi campeão da segunda divisão, da Championship. E agora tá no Chelsea, faz até um bom trabalho, cara. Se tu pegar os dois últimos anos aí, que o Chelsea não arrumou nada, ficou ali décimo, nono, o Chelsea em sete jogos perdeu apenas um, que foi o primeiro jogo, inclusive, perdeu o Manchester City, depois tem o invicto, quatro vitórias, dois empates, pega o Liverpool que ganhou seis e perdeu apenas uma também. Vamos lá, bilhete, empate anula do Liverpool, tá, pra mim não perde pro Chelsea, empate anula, legal. O ousadia, ambas marcam, gosto, esse time do Liverpool é muito difícil não fazer gol, e esse time do Chelsea também, o Chelsea marcou gols em todos os últimos dez jogos. O único jogo que o Chelsea não marcou gols foi o primeiro, né, que foi dois a zero pro City, foi o jogo que ele perdeu, inclusive eu tava lá no estádio. O restante aí, filho, Cold Palmer, ó, Cold Palmer. Do outro lado, Salah, Salah tá com aquela agora, tá, chamando o, o Flecha, o, o, o arqueiro, tá ligado? Quatro horas da tarde, Barcelona, o time que joga, encanta todo mundo aí essa temporada, joga dentro de casa contra o Sevilha, pô, cara, o Sevilha tá mal, mas é porque eu sou tão acostumado a ver o Sevilha lá em cima que eu acho muito baixa essa cotação de 1 em 30 pro Barcelona, mas o Barcelona tá macetando todo mundo. O Barcelona, ele tem média de, mais de três gols feitos por partida, absurdo, absurdo, pega o Sevilha, nove jogos, ganhou três, empatou três, perdeu três, sofrendo dez gols, é vitória do Barcelona, o Barcelona tem jogado muita bola, Rafinha tá jogando muita bola, Lewandowski tá cravando muito, né, já conhece, Lewandowski foi o melhor do mundo com o técnico que tá hoje no Barcelona, e vitória, não tem muito o que buscar aqui não, tá, do jeito que o Barcelona tá jogando, eu queria ter uma cotação maior porque eu respeito o Sevilha, mas o Sevilha já é um tempo que não anda bem das pernas e não é injusto uma duplinha também. E às quatro horas também a gente tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians contra Flamengo, primeiro jogo, um a zero pro Flamengo no Maracanã, e agora o jogo é em Taquera, as duas equipes que vêm de resultado diferente, o Flamengo poupou alguns jogadores, só entrou no segundo tempo, perdeu pro Fluminense o Clássico no Maracanã, e o Corinthians vem de um sonoro sim a dois contra o Atlético Paranaense. Tudo pra ser um jogão, eu vou dar o papo reto, pra mim já de cara, no bilhete do gol do Corinthians, 1 e 30, toma, mas o Corinthians deve cravar sim nesse time do Flamengo jogando em casa. Outro cenário que eu gosto, dois gols no jogo, gosto, aqui não tem jeito, o Corinthians precisa sair do jogo, e aqui pode dar bola pro Flamengo, pode dar espaço pro Flamengo contra-atacar, a defesa do Corinthians sofre muito, não à toa, esse jogo que ele meteu 5, ele abriu 2 a 0 e tomou um empate em 2 a 2, uma defesa que sofre bastante, dois gols também chega bem legal. E aí, eu vou falar pra vocês, pode ser clubismo, mas eu acho que o Timão vai levar essa aqui. Sabe o que é que dá pra botar? Um dupla chance Corinthians, tá pagando bem, tá pagando acho que 1 em 45, 1 em 50, e qual é o detalhe? O empate é bom pro Flamengo, o empate bota o Flamengo na final, o empate é bom pro dupla chance. Não sei se o Flamengo vai ter essa necessidade toda de querer ganhar mais uma vez, talvez o Flamengo, ó, regulamento embaixo do braço, joga pra empatar, e aí o empate é nosso. Mas o gol do Corinthians e um gol e meio chega mais forte pra mim. E pra gente fechar 8 horas da noite, Brasileirão, Juventude contra Palmeiras, Palmeiras empate anula, e acima de tudo dois gols. Gosto muito, Juventude é um time bastante over, ó, mais de gol e meio nos últimos oito, sofreu um ou mais gols em nove, ou seja, dos últimos dez jogos o Juventude sofreu gols em nove. Palmeiras aí vem de oito jogos de vencibilidade, dos últimos nove marcou gols, dos últimos dez marcou gols em nove, também vem de um e meio em oito, e aqui, pra mim, é um e meio, o Botafogo tropeçou, então, Palmeiras ganhando esse jogo, eu vou dar o papo reto aqui, não vou ficar em cima do muro, é porque aqui não tá contando ainda o jogo do Botafogo, o Botafogo tá com 61 pontos, Palmeiras ganhando, pum, vai a 60, e tem um confronto direto ainda, tá, contra o Botafogo, e um saldo melhor, então, Palmeiras ganhando esse jogo aqui, é, ganhando o jogo contra o Botafogo, ele já passa, ainda bota ponto na frente, num, de repente, num, num mole aí do Botafogo, sei lá, o Botafogo empatando mais uma, o Palmeiras ganhando, o Palmeiras passa, o Botafogo perdendo, o Palmeiras empatando, o Palmeiras passa também, então, essa vitória aqui coloca o Palmeiras muito na briga, né, o Palmeiras ali, muito mais vivo do que tá, e aqui o Palmeiras, ele vem pra ganhar o jogo, é muito mais time que o Juventude, tá com o elenco descansado, eu acredito que deve ganhar, mas, pra botar no bilhete, um e-mail, ou, empate anula, ou se você quiser, buscar essa vitória, não é ruim, mas não é tão fácil quanto parece, jogar com o Juventude fora de casa, mas não é tão fácil quanto parece mesmo. Já é a tropa, então é isso, fechamos nossos jogos, né, videozinho rápido, tem alguns joguinhos aqui que eu pulei, pô, esse Napoli aqui, pô, fora de casa não vai me pegar, a Atalanta pega um time ruim, mas, pô, a Atalanta é aquele time que, quando tu espera muito, as coisas não acontece, Roma e Inter de Milão, é um clássico, porém, porém, vou ficar de fora, vou ficar de fora. É isso, sem muitas palavras pra inventar, nos vemos amanhã, tamo junto, me dá fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo, vitória do Manchester City, contra o Wolves, e pra fechar, a vitória do Atlético de Madrid, contra o Leganete. Essa nossa duplinha deu total, de um 7,6 de odds, sempre bom para dobrar, o nosso investimento, ou o próximo disso, e tamo junto, muita fé pra cima.